Um Três Um gancho Um gancho Deixem Quatro Cinco Três. Quatro. Cinco. Quem estava defendendo o lado da frente. Lado de nexo, perna esquerda à frente. Um. Quem estava defendendo o lado da frente. Luz. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. É o nome negro. Diz. Abre. Tem alguém sem grupo, hein? Tem alguém sem grupo? Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não tem nada, não tem nada de espaço, para poder nos enxergar, não tem nada, tá? E meu obrigado, por tudo que eu falo. Obrigado às mulheres, a gente vai dar uma boa oportunidade para o que vocês fizeram essa imagem. Vocês acham que eu sou daqui para a gente mais, adoram isso todo o que vocês acham que vocês têm uma honra aí acompanhando a gente. Obrigado, obrigado, obrigado por vocês acreditarem no nosso trabalho. Deixarem as coisas mais parecidas para vocês, a nossa música dos postos. O marco é o meu principal da história do galo azul, vermelho azul e azul, da Liga Cargata do Paitai, muito personagem, escola sentindo. Paitai, fala de fala pessoal. Estrada. Maravilha. Vamos lá. Espira. Desceu. Sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, subiu. Terceiro round. Vai. Costela, costela, vambora. Costela, vambora, acelera. vambora. Trude from a sekerja, a sua pão dos metros, sempre clear o. Try and live. Pedologa, Icho. E aí, vamos lá. O PDT, a segunda razão. Ataque nesse dia. Vamos progredir essa fechada aí. Vamos lá. Progredir. Quenoldira. Boa noite. Boa noite. Boa noite.